Grupo Arterituais Colimau 2077, Nevea Salto Malu e Haldéia Timatans, Suku Ritabou, Posto Administrativo Maliana Funilaste, Halua Saundame. A Saundame, preside o comandante PNT do município Bobonaro, Secretaria de Autoridade do município Bobonaro. Diretor Zeral Proteção Civil, Ismael Babo, Lihusi Discurso e Hacê de Suku Ritabou, Congratula o Grupo Rua Belecimo, Halua Saundame de Contribuir para a Paz e a Estabilidade. Ato Congratula o seu presidente da autoridade, comandante PNT do município Bobonaro, a estrutura toma para a gente, não temos conflitos, mas vamos resolver o problema. Irafat Inhanesan, vice-presidente do Conselho Veteranos de Libertação Nacional do município Bobonaro, Luís Diniz Márquez Oansusser, o sujuventude siria criou unidade, onde contribui para o desenvolvimento, no laos tempo atu inimigo bem malu, onde assalto malu. Satan está atuindo na sala com seu irmão siraturo de rau. Há me sentindo três deteves, conflitos no terror da Beleguia. Durante 24 anos, está luta caro corraxicano. Secretário de Autoridade do município Bobonaro, Zúlio Carvalho Cairo Hateten, Juventude tem que carmete em princípio cultural, município Bobonaro, levoan hanalu ho significa, rang no nalu significa, an ho de sentido rang idede. Entretanto, molok halau a saundame lianain hussi sukuritabou, hamulak ba rai lulik no foho lulik, no iha saundame ne, o ho carau ida, no sansamba grupo sirarefere, entrega ba foho lulik no rai lulik. A saundame ne, facilita hussi secretário, estado, proteção civil, orçamento, retan contribuição hussi grupo ruane. Hussi Bobonaro, Humberto dos Santos, Barteteli.